Olá meu povo lindo hoje eu vou dar uma receita para vocês de um crocante de cebola a qual tem o nome carinhoso de patitas a gente vai usar meio quilo de farinha um copo americano de óleo até a risca meio copo americano de água uma cebola de média para grande bem triturada 40 gramas de queijo ralado duas colheres de margarina uma colher de sopa de fermento químico e sal a gosto eu vou mostrar o que eu preparo para vocês passo a passo ok então pessoal já passei para vocês os ingredientes e olha como que é bem fácil preparo é simplesmente na ordem que eu passei para vocês a gente vai colocar os ingredientes aqui óleo a água a cebola bem triturada 40 gramas de queijo ralado duas colheres de sopa de margarina o fermento eu vou pôr daqui a pouquinho e o sal é a gosto tá eu vou pôr um pouco assim depois eu vou até dar uma provadinha antes para ver se eu preciso de colocar um pouquinho mais eu gosto de bem salgadinho então por isso eu vou fazer isso e é só mexer todos os ingredientes que ele vai formar uma massa assim na consistência de uma massa de pó não vai dar para mexer com a uma colher eu vou eu vou ter que colocar as mãos e nesse momento que eu dei essa mexida eu já vou colocar a colher de sopa do do pó royal ok aí eu vou colocar a mão aqui ó e vou fazer esse movimento até ele se formar uma uma massa só vai grudar tudo vai virar uma bola então olha pessoal eu terminei de amassar fica essa massa assim ó é parecida com aquela massa da pôde que eles falam e o que eu ajustei né foi um pouquinho sal tá porque eu provei tinha ficado sem então tem como vocês provarem ajustar o sal conforme vocês estiverem amassando e aí a gente vai pegar um pedaço mais ou menos assim ó e pegar numa superfície e abrir uns rolinhos assim ó mais ou menos assim ó e aí nós vamos cortar os pedacinhos e vamos colocar na assadeira e dica maravilhosa não precisa untar a assadeira ok e vocês vão fazer esse processo com a massa toda olha pessoal como rende eu gosto de fazer nesse formatinho cortando e colocando aqui mas se vocês quiserem ó pode fazer uma rolinha ó vou fazer só essa para gente ver o final como fica patitas crocantes de cebola agora vou levar o forno que já está pré-aquecido eu sempre gosto de deixar o forno pré-aquecido para todas as receitas que eu vou fazer porque adianta um pouquinho né então nós vamos levar ao forno é vou deixar aqui ó já está ó 180 graus e na hora em que eles estiverem douradinhos eu vou tirar pra vocês verem tá bom até já oi pessoal é olha ela ficar ela fica em torno de 30 minutos no forno tá tô desligando agora olha olha como elas ficam eu vou mostrar pra vocês se gostar mais douradinha pode deixar tá mas olha não precisa montar a forma olha como que volta rapidinho e olha a cor dela embaixo olha aqui que bonitinho olha um salgadinho crocante prático rápido delicioso aqui praticamente não dá trabalho nenhum pra fazer se você quiser fazer eles menores também é tudo de gosto ok vejam isso depois que esfriar é a gente pode guardar num pote assim ó bem cantado tá que eles vão ficar crocante e tá muito quente pra eu morder pra vocês verem a crocância mas eu vou cortar um ó ó viram é como que fica é uma delícia é muito fácil de fazer e eu espero que vocês tenham gostado de mais uma dica da dica da madinha se gostou pode me deixar lá seu comentário se ainda não se inscreveu eu se inscrevo no meu canal gente eu adoro ensinar eu adoro eu quero ensinar todas essas coisinhas que eu sei pra vocês tá bom Se inscreve lá, comenta, me pede alguma receita, quem sabe eu saiba fazer, tá bom? A próxima, estou pensando em fazer um churrasco de panela de pressão. Fica uma delícia, muito prático, muito rápido, muito gostoso, vocês vão fazer maior sucesso, ok? Beijo!